E tá aí Criciúma na próxima fase da Copa do Brasil Empatou ontem com o Brasiliense O primeiro gol foi de Éder Chutou de canto e a bola encobriu o goleiro e entrou E depois tartar no segundo tempo Quando o Brasiliense estava com o jogador a mais Acabou empatando e levando o jogo para os pênaltis E na cobrança de pênaltis, Gustavo goleiro do Criciúma Foi o grande destaque, pegou os dois primeiros pênaltis do Brasiliense E acabou decretando a classificação do Criciúma No último pênalti, Renato Kaiser cobrou e fez E praticamente eliminou o Criciúma na próxima fase Parabéns ao time Carvoeiros E agora embolsar os 2 milhões e duzentos e poucos mil Os créditos desse vídeo ao Redação Esporte TV da Globo Deixe seu joinha, seu like para fortalecer o canal e ajudar Se inscreva até o próximo vídeo e vamos ao vídeo Bom, vamos continuar com os jogos da Copa do Brasil aqui Falando da classificação do Criciúma Adivinha o que é que teve? Pênalti Pênalti A figura do sapinho foi enviada E a... Sapo É boa a interpretação do brejo, hein? É boa, né? É boa E a Manuela Silva fala com a gente sobre essa classificação sofrida Do Criciúma diante do Brasiliense Bom dia, Manuela Bom dia, Barreto Para o pessoal que está na mesa Pois é, foi bem sofrida aí essa classificação do Criciúma Para a terceira fase da Copa do Brasil Tigre que não chega na terceira fase desde 2021 A gente teve um gol já aos três minutos do primeiro tempo Com o Éder arriscando ali de fora da área Conseguiu deixar o Tigre na frente 1x0 Diante do Brasiliense ontem à noite Fazendo aí o primeiro gol da equipe Carvoeira E aí depois o Tigre deu uma baixada na linha Não conseguiu aproveitar as chances que teve durante o primeiro tempo Até levou perigo para o Brasiliense Não conseguiu ampliar a vitória diante da equipe do Distrito Federal A gente teve também a equipe do Brasiliense levando perigo Tentando aí, quem sabe, um empate ainda na primeira etapa Colocou o goleiro Gustavo para trabalhar já no início do primeiro tempo O goleiro Gustavo precisou fazer boas defesas Para garantir a vitória até metade do primeiro tempo E aí na segunda etapa a gente teve aí esse pênalti Que está passando na TV do Rodrigo em cima do Tobinha Derrubou o jogador do Brasiliense Conseguiu converter, o Gustavo foi para um lado Cobrança para o outro E 1x1 no placar, tudo igual O Brasiliense até levou perigo no final do segundo tempo Colocou a defesa do Cristiano para trabalhar O Tigre não conseguia levar perigo para o Brasiliense A gente teve essa falta que foi um dos últimos lances do jogo E aí foi para os pênaltis, o Brasiliense não conseguiu fazer os dois primeiros gols Na verdade o Gustavo salvou o Tigre nas primeiras cobranças Felipe Matheus também perdeu a primeira penalidade para a equipe do Cristiúma O Gustavo salvou o segundo gol também para a equipe do Tigre E aí ele tirou o dedo do lugar Teve muitas outras cobranças que colocou o Tigre de fato na terceira fase da Copa do Brasil Marcelo Hermes e Igor Meritão conseguiram fazer os gols para a equipe do Cristiúma O Dandan acabou isolando e aí ficou nos pés do Renato Kaiser a última cobrança Que colocou o Cristiúma na terceira fase da Copa do Brasil A gente teve esse único pênalti que o Brasiliense conseguiu converter Foi esse daí cobrado Que o goleiro Gustavo foi para um lado O jogador cobrou para o outro E aí o Renato Kaiser colocou o Cristiúma na terceira fase da Copa do Brasil Conseguiu deixar de lado as últimas campanhas O Tigre não chegava na terceira fase desde 2021 Quando pegou o Fluminense na terceira fase E aí só um adendo A torcida do Cristiúma não consegue acompanhar um jogo de Copa do Brasil em casa Há cinco anos Porque contra o Fluminense era época de pandemia Portões fechados Então tem toda uma expectativa aí Para essa terceira fase aqui no sul de Santa Catarina Você sabe que eu estava vendo ali as cobranças de pênaltis E juntando com outras que a gente mostrou aqui Essa epidemia de pênaltis na Copa do Brasil Mostrou que as receitas são todas furadas Não, tem que bater pênalti desse jeito Tem que bater daqui Tem que bater no gol Porque assim, teve jogador que errou pênalti tentando chutar forte Como é que é que o torcedor fala Fecha o olho, bate como se fosse um tiro de meta Teve jogador que bateu e foi como um tiro de meta mesmo Foi lá no alto Teve jogador que tentou colocar e errou Enfim Teve outra boa que tem Coloca o cara mais experiente para abrir O Retro colocou o Fernandinho Fernandinho, Fernandinho e tal De Grêmio e tal Perdeu Pois é É bom colocar o jogador mais experiente para abrir Quando ele acerta Quando ele erra É ruim Aí ó, esse pênalti aí É o tipo que a gente fala Mas assim atrasou para o goleiro Só que aí ó, esse aí buscou mais o canto E não entrou Aí tem um Que vai lá no alto É esse eu acho Olha que cobrança Essa aí o goleiro não pega É assim que tem que bater Tem que mandar no ângulo Aí ó Na sequência Tenta bater alto E exagera na altura Gente, bater pênalti Agora, uma coisa que eu acho que E na disputa de pênalti é pior ainda Que a gente tem que elogiar Que realmente Aí você vê a questão do treinamento mesmo e tal E da técnica Que é desde que fechou-se o cerco Ao velho avanço, né Do goleiro É... Nossa, os goleiros estão assim A técnica Tem bolas que você fala Não, avançou Esse avançou E não avançou, né Então tem um impulso absurdo Do pé atrás da linha E aí o goleiro vai O goleiro se preparou demais Para a limitação Que lhe foi imposta Talvez o espião estatístico Possa nos ajudar Mas eu me lembro assim Nos meus tempos de infância Quando acontecia um pênalti Era muito raro O goleiro pegar Era assim quase visto como um milagre Pegar pênalti Se a gente consultar a nossa memória E recentemente não Acho que a coisa mudou bastante Talvez fruto também Do treinamento Dos goleiros Que investiram bastante Então os goleiros brilharam Nessa epidemia de pênaltis Aliás, brilharam Inclusive com sofrimento A Manuela destacou A situação do Gustavo Ele chegou a sofrer Uma luxação No dedo E continuou em campo Tem substituição Em disputa de pênalti? Ele continuou por isso? Não tem substituição? Eu mesmo fiz uma pergunta Que agora De cabeça eu não sei responder Se o goleiro se machucar Como é que faz? Teria que ir um jogador De linha pro gol? Acho que sim Não pode substituir Alguém do time Teoricamente o jogo já acabou Eu vou consultar o nosso PC Oliveira Porque sinceramente Nunca tinha me ocorrido Essa pergunta Mas ele recebeu O atendimento Né Manuela? E depois conseguiu Continuar na disputa É isso mesmo O Cristina já tinha feito Todas as substituições Então não poderia nem Quem sabe Fazer uma substituição Pra entrar o Alisson Que é o segundo goleiro O Gustavo disse Que depois ali Da cobrança Ele engalhou o dedo Na grama E aí isso tirou do lugar Daí o doutor Ricardo Furtado O médico do Cristina Foi lá e colocou No lugar Durante as disputas mesmo Ele até mordeu A luva ali Porque imaginador Que tava sentindo Com o dedo fora do lugar Mas o Cristina já tinha feito Todas as substituições Então o Gustavo Que já tinha pego Dois pênaltis Já peguei dois pênaltis Tô aqui na lida Então continuou ali E depois não precisou Fazer mais nenhuma substituição O Brasiliense mandou pra fora Mas a gente teve esse fato aí Que consagrou ainda mais A noite do goleiro Gustavo Que vem fazendo Uma temporada Belíssima no Criciúma E por aqui Ele já é bem conhecido Por pegar pênaltis Ano passado A gente teve um jogo Na Série B Contra o Vila Nova Que teve um pênalti Pro Vila Nova No fim do segundo tempo E o Gustavo foi lá Pegou e conseguiu Garantir a vitória Pro Cristiúma Pra Série B do ano passado Manuela, muito obrigado Pela participação No Redação Esporte TV Antes de seguir aqui Eu preciso fazer uma correção Eu fui no embalo ali Pela questão dos potes E apontei o Cuiabá Como campeão da Copa Verde Não, campeão da Copa Verde É o Goiás O Cuiabá tá na Copa do Brasil Já desde a primeira rodada O que muda Com os campeões Das Copas Regionais É que eles entram agora E não que eles entram No pote 1 Então, tanto os campeões Da Copa Verde Da Copa do Nordeste Quanto o campeão Da Copa do Brasil Entram também Na primeira fase Então com isso O Goiás Que é o campeão Da Copa Verde O Ceará Campeão Da Copa do Nordeste E o Atlético Goianiense Campeão da Série B Entram nessa fase Assim como os times Que estão Classificados Pela Libertadores Para Libertadores Então O privilégio É entrar na terceira fase A divisão Pode ser pelo ranking Da CBL Então Essa aí é outra Essa é outra questão E parabéns Criciúma Está na próxima fase Comentou que cada jogador Chuta de um lado Prementa Bater no meio Incubre goleiro E os goleiros Estão espertos agora Eles não se jogam mais antes Eles ficam esperando O momento certo E muitos Acabam errando o pênalti E complicando a vida Do seu time Espero que tenham gostado do vídeo Um abraço a todos Até o próximo vídeo